E aí Ah, a ver quem é que eu estou fazendo? Papá, 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 papá! Quer dizer, mas a ver, Maria, é?! É?! Ah, a ver, a ver! A ver, a ver! Ah, a ver! Ah, a ver! Ah, a ver... Ah, a ver, a ver! Ah, a ver, a ver! Ah, a ver! Ah, a ver! Mãe! Mãe!